Música Tamo junto pessoal, como vocês puderam ver aí ó Sexta-feira começou com bastante trabalho Atrás de mim está o Pio aqui ó Trabalhador maromba aqui da roça Vamos bater um papo com ele Que hoje ele está fazendo um trabalhinho aqui Um pouco diferente Cheguei e fiquei observando os meninos colhendo aqui a alface Aqui atrás de mim Alfacinha crespa bonita E o Pio estava Capinando aqui o canteiro Falei assim, Pio, você vai utilizar o mesmo canteiro? Não, ele me falou uma coisa Bem interessante, bora lá falar com ele Bom dia Pio Bom dia, graças a Deus Bastante trabalho aí, tamo junto Bastante, bastante Pio, o senhor me falou que está capinando o canteiro Por que? É porque eu vou plantar semente, sabe? Semente, aí se plantar outras coisas sem ser cimento Ela não carece capinar Agora se for cimento você tem que Arrochar o pau, deixar limpinho assim ó Aí fica bonito Aí vai tirar esse mato aqui ó Vai tirar esse mato No carrinho que a gente está ali já ó Aí fica limpinho aqui Que nem um prato Passa o tobato duas vezes Dois cortes em um só Aí fica pra sementeira Bem interessante Pio Você vai tirar o mato Porque Se você passar o tobato Porque o tobato tira o mato Pio Ele corta o mato Ele corta o mato Mas o mato fica embaixo Aí você vai plantar semente Aí esse matinho aqui ó Ele cozinha a semente, sabe? Aí a semente ela não nasce completa Agora limpinha assim Ela sai bonitinha Boa! Olha a dica pro pessoal aí Bonito, fica bonito Ficou semear alguma Qualquer coisa Pio Ou não? Qualquer coisa de semente pode semear Aí ó Qualquer coisa de semente Você tira o mato Por que? Porque capinando Ele Ele O tomata limpa tudo né Pio Mas o canteiro esquenta Esquenta Esse negócio aqui esquenta Ele fica tipo Silo Sabe? Tem aqueles capos que Fazendeiro que faz silo Não cozinha a comida do gado A mesma coisa é semente Você plantar em cima do mato aqui ó Cozinha aí não nasce não Aí atrapalha o crescimento dela É Atrapalha mesmo E aí E Pio Se eu passo o tobato hoje ainda Rapaz Se me der correio eu passo Tá bom Mas eu acho que eu vou passar sim Tá bom Daqui a pouco Vamos acompanhar o trabalho do Pio de hoje Daqui a pouco eu passo É nóis Pio Não ó Aqui Se você Plantar tipo a cebolinha Ela já vem com a raiz Ela já vem com a raiz Aí você Pai vem Agora se for cimento Ela cozinha Aí não dá certo não Não dá certo de jeito nenhum Eu já passei a tobata Desse tamanho assim ó Pra plantar cebolinha Olha aí Foi Olha lá como tá bonita a cebolinha Naquela última quadra lá Aqui também ó Nessa aqui ó Olha como tá bonitinha aí ó Passa aí Atrapalha e já planta cebola Agora cimento Não nasce uma Cimento Rapaz Tem muita gente que me fala Pio Ô Martins eu plantei um coentro aqui mas o coentro não vingou Ele não vem Talvez seja porque o mato tá muito quente tá plantando um lugar muito quente Pio O que pode ser? Se ele plantou Se ele cortou a terra e plantou itinha mato assim Aí ela vai nascer um pezinho aqui outro ali Não vai nascer completo Entendeu? Vai nascer um gato pingado né? Nascer um gato pingado e outro Assim que você plantar a cebola Mesmo que a terra esteja molhada sacoda mais um pouco d'água em cima Que a cebola incha Aí ela já vai Já vai arrastando É Já vai dominando Vamos agora Pauzinha pro café Pio Agora tá na hora de botar um negocinho na barriga né? Tá certo Senão o saco vazio não fica em pé né? Não fica Pio Não fica mesmo Não fica não Valeu 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 A perda de balança aí é japonês Valeu Não Essa duas aqui e a outra que tá ali Maiorzinha Ele já vai Vai vir aqui Eu mate a A pacada lá perto Ele Ele já tem que limpar Onde Eu já perdi Ele não Já vamos limpar aquele peito lá Já saiu Só dá pra vir Já vamos limpar Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL